Dica de passeios na Paraíba, dessa vez o guia do passeio de bugue pelo litoral sul. Esse é um dos passeios mais procurados para quem deseja ter um ótimo contato com as praias paraibanas. Partindo de uma pessoa ou de algum outro local combinado com bugueiro, vão ser cerca de 7 horas de pura emoção e magia. Você vai ter a honra e o privilégio de conhecer de uma só vez as melhores e mais procuradas praias da costa do Conde. Barra de Gramamissu, Prado Amor, Prado e Coqueirinho com seus mirantes naturais e sua costa repleta de paisagens cinematográficas e finalizando a tão falada Prado e Tambaba. E claro, não podem faltar umas paradinhas pra curtir a culinária local, mas isso aí é por fora do passeio. Durante o trajeto o guia vai passar todas as informações sobre aquela orla e eu não posso deixar de indicar o bugueiro Bruninho que participou comigo neste dia de tour completo. Então se organiza e prepara as finanças que esse passeio não pode faltar no seu roteiro quando vier pela Paraíba. Obrigado. Obrigado.